Você falou aí sobre a assistência odontológica do cadete, no caso do aluno que está em formação, e é muito engraçado, que a gente costumava dizer que o cadete tem quatro passes livres para usar durante a sua formação, que são os quatro sisos. E aí, pô, o cara... Tirar um de cada vez. Isso, o cara lá não queria ir para determinado campo, ele ia lá e tirava um siso. Até que começaram, chegou um dentista doidão lá, ele começou a arrancar os quatro sisos de uma vez. E fora do período, né? O cara não poderia dar gol. Vou arrancar, antes das férias. Exatamente. Ah, vamos arrancar. Então, final de novembro, você vai arrancar os quatro sisos, vai chegar em casa com a boca cheia de algodão, com um bafo desgraçado, e vai ter que ficar comendo pelo canadinho um mês. Aí ninguém queria mais arrancar os sisos. Eu não arranquei. Tem os meus sisos até hoje. Eu acho que vou morrer com os meus sisos. Interessante. Pois é, então, não tem mais esse bisu aí de arrancar um siso por vez. Não tem mais esse bisu... Não tem mais esse bisu... O que é isso?